Salve, salve rapaziada aqui, curte a aguilha e firmeza, hoje a gente vem aqui pra trazer mais uma review dela Não sei se vocês vão conseguir ver aí rapaziada, mas é a Tinnamon Fire e cara, tem muita gente falando bem dela E sinceramente eu fico muito feliz porque Tinnamon é uma parada que eu gosto muito Então vamos ver né, tem que passar aqui pela avaliação do VF Hooker Então, antes de tudo, puxa a entrada aí na tela Então, beleza rapaziada, passou a intro aí pra vocês Agora eu vou passar direitinho o setup e o hotpack como é que foi feito, certo? Então, logo logo tamo aí Beleza Eu não sei, mano, normalmente eu fico meio apreensivo assim Porque pode ser que o push seja forte pra caramba, mas pode ser que o push seja suave Então, vamos ver Certo Já deu pra ter uma boa noção aqui de como ela é Primeiramente cara, ele é um fumo mais claro Então, eu acho que vai ter que ter uma rotação melhor Segundo, vamos pelo cheiro Vamos pelo cheiro, que o cheiro é importante Cara Já pelo cheiro Como eu posso dizer Você já comeu um Trident de canela Que é um Trident de canela Que você sente que ele tem uma hortelãzinha Mas ao mesmo tempo ela é um pouco mais doce Então, é basicamente isso Pelo cheiro Agora rapaziada Já pelo gosto Ela também continua com a mesma proposta Um chicletezinho de canela Que ao mesmo tempo traz uma suavidade Ela deixa um gosto bem intenso É bem esquisito isso Mas é exatamente isso Ela tem um gostinho que deixa na boca Seria Na minha opinião Eu já senti isso na Della Cecilia Da Zomo Que ela tem aquela parada que deixa um gostinho na boca Que parece que você está fumando até um vape Mas, cara Ela é uma canela mais docinha E sinceramente ela é muito gostosa Ela Me lembra muito, 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 muito Aquelas balinhas também Que é umas balinhas durinhas Que é mais ou menos desse tamanho Acho que é um pouquinho menor Desse tamanho assim Que, mano, normalmente a avó dava, tá ligado? Minha avó dava bastante essas balinhas pra mim Então, mano, me remete muito a essa lembrança É um fumo que pra mim, cara Está Muito equilibrado Porque tem muitas canelas Que elas Têm um gosto Ou muito apimentado Ou ela tem muito doce E essa aqui Quando você fala de canela, cara Você sente O apimentadinho dela Mas ela também tem um doce Normalmente É... E essa Por exemplo Eu fui meio da Vegode Já não foi tanto do meu... Do meu gosto Não foi muito do meu gosto Por conta do... Cara Ela Pegava muito Ela dava aquela pegada na garganta E ela era muito apimentada Então Não serviu Essa aqui da Pimp, cara Tá muito gostosa Com certeza O volume de fumaça dela Mano Tá muito bom Tá... Mano Padrão Pimp É Pimp Tá estourando demais agora em venda E o... O... O volume de fumaça dela Tá... Mano Olha isso Tô fumando com dois carvões Que é da Arra Então Vamos lá Vamos pro... Pro volume de fumaça Da essência Certo O volume dela Mano Tá incrível Incrível mesmo E eu acho que Mano Minha nota pessoal Pra essa essência É em torno de uns Oito A oito e meio Porque como eu gosto de tinamon É uma essência Que mano Pra mim É muito gostosa Certo rapaziada Não tem muito mais Do que eu falar Aqui Eu também não quero enrolar Muito no vídeo Pra não ficar muito comprido Então cara Eu acho que vocês Tem que sim Experimentar essa essência Porque Ela é uma das melhores De canela Que eu já fumei Sendo bem sincero com vocês Porque eu já fumei Algumas Bastante Assim vamos dizer De canela E ela é uma das Que eu achei Que mano Mais equilibrada Assim Então vamos primeiramente Seguir aqui O Insta do VF Ruka O Insta da Tabacaria 520 Que sempre fortalece nós E também Se inscrevam É aqui embaixo Né Tava fazendo aqui Aqui embaixo Se inscrevam no canal Porque a gente tá Rumo a 150 inscritos E Logo mais a gente tá aí Certo Então Eu agradeço a todos Que estão assistindo Se vocês puderem Curtam Compartilham Comentem O que vocês Tiverem dúvida Que a gente sempre vai tá aqui Pra fazer mais review E Cara Logo logo Eu trago um review Mais completinho Desse Rocha aqui também Então é isso Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau